Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. O motorista de uma caminhonete Fiat Strada capotou perdendo o controle de direção na manhã desta sexta-feira e se envolveu em um acidente no quilômetro 141 da BR-392 em Canguçu. A caminhonete com placas de Vera Cruz estava carregada com salame. Segundo informações, houve o saque da carga logo após ocorrer o acidente. O motorista teve lesões leves ocasionadas pelo impacto. Não houve bloqueio de pista no local. Aproximadamente 400 clientes da ACS serão afetados pela falta de energia elétrica neste sábado 15 de setembro em Camacuã. O motivo do transtorno é a extensão de rede e instalação de unidade transformadora. Serão afetados clientes dos bairros Coab e São José. Os serviços somente ocorrerão em condições climáticas adequadas. A expectativa dos técnicos é que o desligamento ocorra entre as 13 e as 19 horas. E a Prefeitura de Itapes publicou nesta sexta-feira o edital para a abertura do processo seletivo simplificado para a contratação de 10 auxiliares pedagógicos na educação infantil por prazo determinado de 3 meses, para desempenhar funções junto às escolas municipais de educação infantil. As inscrições serão realizadas no período compreendido entre as 8 horas do dia 15 de setembro até às 16 horas do dia 24 de setembro. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br